Itabaianinha foi palco de um dos maiores eventos de moda do Nordeste. Moda Mix 2019, coleção verão 2020. Desfiles, feiras, shows e muito entretenimento. O evento foi realizado no Polo Moda Itabaianinha, um complexo industrial com infraestrutura completa que dispõe de estacionamento para excursões, hotel, restaurante, quiosque e diversas lojas da fábrica nos segmentos de jeans, infantil, plus size, moda conceito, fitness, moda praia e lingerie. Fabricação própria, vendas no atacado e varejo. Itabaianinha, a capital sergipana da moda.